Se você caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo esse vídeo, sim, existem pessoas no mundo que não gostam de ser magra e quer ganhar um pouquinho mais de escorpinho, ganhar um pouquinho de pulzinha, ganhar um pouquinho de escoxa e por favor não julgue nem a mim, nem esse tipo de gente porque eu sou uma delas então esse vídeo aqui é pra dar dicas de como eu ganhei 6 quilos em tão pouco tempo e o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo, o que eu tô usando pra poder ganhar quilos extras e chegar no meu peso ideal que pra mim é 60 quilos, então bora lá A primeira dica é que você tem que ter noção de que quando eu falar sobre engordar eu estou falando sobre ganhar massa magra, ganhar músculos, ganhar massa saudável e com isso você precisa parar de comer besteira, sim quem é magro tem esse grande lembre, é o próximo de comer tudo, como tudo e não engordo porém quando você come um doce, quando você come, sei lá, brigadeiro, essas coisas sua barriga enche, você fica satisfeita e aí você não se alimenta de outras coisas então você fica cheio de brigadeiro que não tem nutrientes que vão lhe engordar só vão lhe engordar de gordura ruim, não vão lhe dar massa magra e você não consegue comer comida de verdade, então você sempre fica assim panzinando de besteira não come comida de verdade e não vai ganhar peso o doce é bom, o doce é maravilhoso, mas não dá massa magra eu tinha muito isso, eu ficava comendo toda hora, eu estava comendo alguma coisa, beliscando alguma coisa mas na hora de comer mesmo comida de verdade, que vai dar sustância, eu já estava cheia então eu achava que comia muito, mas estava comendo coisas que não faziam bem para mim e que não ia me dar o peso que eu queria ter, que era engordar e ganhar massa magra a segunda dica é cuidado com essas dicas de remédio, de suplemento, de anticoncepcional, de cerveja essas dicas que a gente vê na internet para ganhar peso mais rápido porque você pode acabar com a sua saúde, pode ficar cheio de gordura localizada que talvez não seja o que você quer, pode ficar toda sem energia, enfim pode trazer o efeito contrário do que você quer então tome cuidado com questão de remédio, de medicamento, de dicas de internet e procure um médico, porque você tem que saber se você é saudável porque tem muita magra por aí, que está com colesterol alto que está com triglicerídeos errados, que está com um princípio de diabetes então não é porque você é magra que você é saudável, fica essa dica aí pra você terceira dica, pra você engordar você tem que comer mais porque você precisa de uma quantidade de energia para viver outra quantidade de energia para fazer suas coisas e uma outra quantidade de energia para sobrar e você ir ganhando peso quem é magra por natureza normalmente tem o metabolismo muito acelerado então come, o metabolismo faz a digestão e você não tem energia não sobra calorias para você ganhar peso e aí você quer aquela besteira de comer mais besteira de comer coxinha, comer doce, comer essas coisas e foi o que eu falei da primeira dica você se enche e não come coisas que realmente vão te dar energia e vão te dar calorias boas a quarta dica é tenha uma rotina porque quando eu comecei a fazer pilates eu faço pilates de segunda e quarta e aí eu faço dança terça e quinta e academia terça e quinta também eu faço três atividades fora meu trabalho, fora minha rotina do dia a dia então eu tenho horário para tudo e quando eu comecei a ter horário para tudo por exemplo, pela manhã eu tomo café às seis da manhã e vou fazer minhas coisas depois eu tomo café de novo, depois eu tomo café duas vezes no dia hoje da manhã eu tomo café de novo e vou para dança quando eu chego da dança ou do pilates eu já estou com fome de novo porque eu já gastei meu café da manhã então eu vou tomar meu suplemento então sim, eu tomo suplemento mais um suplemento que eu uso é proteína hidrolisada e eu comprei por indicação da nutricionista porque ela viu as calorias que eu precisava ao longo do dia para repor de acordo com as atividades que eu faço mais uma dica de ter rotina colocar um horário para fazer atividade física dá muito certo porque você fica com fome e aí você quer comer comida de verdade e você vai criando uma rotina de alimentação e de exercícios falando em exercícios a quinta dica é faça atividade física dança em casa bota o site do Fit Dentro para dançar faz academia, dança, pilates tudo o que eu faço eu super indico porque o pilates me ajudou muito na minha postura ir para a correção de coliose a academia me dá muita definição e a dança me dá disposição para ao longo do dia essas três atividades eu consigo diminuir gordura localizada definir mais os músculos ganhar massa magra e me dá fome como eu já falei para poder tomar suplemento e para comer mais comida de verdade comida com sustância e falando em comida com sustância tem alguns suplementos suplementos não algumas vitaminas hipercalóricas que eu vou deixar a receita aqui embaixo para vocês que ajuda muito é bom para comer na hora do lanche dos intervalos entre atividade de outro tipo 10 da manhã 3 da tarde aqueles horários que a gente pensa em comer uma besteira tipo o peso comer um doce, um chiclete, uma bala em vez de comer isso come uma proteína come um suplemento come um hipercalórico natural feito em casa mesmo para poder suprir você e te dar energia e calorias porque gente quem quer engordar com saúde tem que consumir mais calorias tem que gastar calorias para não ultrapassar o peso que você quer e tem que comer com consciência comer comida de verdade eu repito isso muito aqui porque era um erro que eu cometia muito de ficar só comendo doce só comendo besteira e achando que magra pode comer tudo e a sexta dica mais última porém não menos importante é magra não é elogio gorda não é xingamento cada pessoa tem o seu tipo de corpo ideal e o tipo de corpo que quer atingir eu não quero entrar no padrão eu não faço dieta eu não fico me regrando de deixar de comer uma coisa que eu quero comer por causa disso por causa daquilo ou outro não eu como que eu estou afim de comer só aprendi a fazer escolhas melhores escolhas que vão me fazer ter o meu objetivo que é ganhar um pouco mais de corpinho que eu sei que muita magra quer ganhar um pouco mais de corpo se você gostou desse vídeo por favor compartilhe para aquela sua amiga magra que quer engordar também manda para ela pelo whatsapp se inscreve no canal se você é novo por aqui eu quero trazer mais da minha rotina se quiser que grave um vlog da minha semana do como que eu me alimento qual atividade que eu faço clica de estética que eu vou quais que eu faço para o meu corpo e para a minha pele também deixe aqui nos comentários que eu vou amar gravar para vocês e me siga no instagram que por lá eu mostro muito da minha rotina o que eu estou comendo para onde eu estou indo o que eu estou fazendo enfim eu bato muito papo com vocês por lá um beijo até o próximo vídeo e tchau ah, tem outras dicas comigo aqui abaixo eu amo ver as dicas de vocês tchau 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 tchau